combinar uma calça skinny aquela calça mais coladinha com um blusão ou uma bata com uma peça muito lenta em cima para continuar usando a sua calça skinny que essa calça mais justinho que que você pode fazer use blusas mais curtas que terminem na região da sua cintura é ou blusas que sejam compridas mas que você prenda a blusa para dentro na parte do cós da frente é você usar um jeans assim muito básico ou uma blusa muito básica também sem nada com aquela malha mais ou menos primeiro lugar seria que é muita atenção com a escolha da blusa e o segundo ponto essencial você caprichar nos acessórios as calças klocharro as carrots evite usar essas calças com blusas amplas o ideal que você usa esse tipo de calça com blusas um pouco mais ajustadas mais sequinhas pode ter estampa pode ter algum outro tipo de detalhe que seja no ombro ou na gola mas evite detalhes que fiquem na região da barriga e aí e aí e aí